Música Governo da Cias e Serviço Macás, onde desenvolve o setor produtivo, onde o label depende de Itba Gritter Sunrise. Vice-Primero-Ministro, no Ministro Coordenador Assuntos Sociais, Ministro Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, Mariano Asaname Sabino Hato Castaune, Relacion à Opinião Internacional, Nabe Fosai e Website Australian Financial Review, Catac, Timor-Leste e Haonadalam Bafailhansu, Tamba Timor-Leste, se dá o que é decisão fixo, onde dada a Gritter Sunrise, Mabe Líder Timor-Sira, Okunho Araguan-Siam. Asaname Ateten, Timor-Leste, se la depende de Itba Gritter Sunrise, Tamba Ia Setor Produtivo Barac, Nabe Governo da Cias e Serviço Macás, Onde desenvolve a tu sustenta máquina Estado e futuro. Líder Timor-Leste, a comparação, é assunto específico. Não é assunto específico. Se você tem a Gritter Sunrise, ou a Maiga, ou a HALO, isso é o setor Barac. Agora, HALO não sabe, mas há condições para o setor, se ele não desenvolve. Isso tem que ter uma coisa, mas se desenvolve a taxa, precisa de segurança, a taxa não tem o máximo, foi uma que ele explora a taxa. Isso não é problema, durante o controle da taxa, não tem que ter uma taxa, não tem que ter uma taxa legal. Então, se dá o produto, cuidar de dia, que tem a Aicamele. A Aicamele, e a China, que lhe dá de 350 dólares. E aí, isso é um dólar, dois dólares. E aí, não vai, não sei. Se ainda cuidar da falha, o consistente, a população cuidar Aicamele, o Estado cuidar Aicamele, Aicamele, o Oboquina, o Aicamele. A agricultura, o Laos, o Bot, mas vem se desenvolve, o Día, o importante, eu desenvolve, a gente tem o Natón. Isso é o Laos, que tem a Singapura, não tem a Criquia, isso é o Rai, para Vaira, não é? E aí, são as recursos em Mineros. A pesquisadora Lau Hamutuk Elisare Febe Gomes Ateten vai ter o governo da Cia que tem prioridade para o investimento no setor produtivo do Cira. Neném Timor-Leste se bancarota a nossa perspectiva internacional. Neném Timor-Leste se promove no fatiguismo político no nosso interesse político nem acho que falo do que do que interesse comum, interesse público nem o que não é que está mas que lá, lá, lá a nossa experiência menciona mas bem-vindo o governo da cuidado usa fundo único, não limitado o investimento e o retorno não é que está bem-vindo toda a condição de reinar o fiscal. A bancarota nem o que menciona e o expert internacional nem o artigo nem o que publica não é que estamos igualmente com a condição fiscal clave. Neném, o Banco Mundial vai sair bem-vindo em 2034 na parte tem a tendência de ter osso assos e fundo petrolífero quase o average 1.6 e tal não é que não é que não é e se basicamente o valor é a condição de reinar o fiscal. O governo está agora não é uma chave importante a tutelor e nação Nibaneve. Ter artigo de apoião Nibaneve publica e a lornação nula-sinem flanagosto tinane timor-leste e a dala rodiza e nuda nação Nibaneve sei falhado no mosto timor-leste e a grupo elite sira Nibaneve olfato tos no recito Saneve lehateros povo Equipo Cobertura Tchêmen Tchêmen Tchêmen